Oi, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, que foi cedo. O que você pode é conseguir antecipar qualquer dúvida e aumentar o nível de segurança da prova. A gente tem marolas, espumeiros, um pouco de correnteza, nada demais. Avaliem a condição do mar antes. Próximo! Próximo! A gente está enganchando, a gente está enganchando o jeito. Capacete, olha o exemplo do capacete, essa toda, que é o chip do tênis. A moto da bike, a do que os seus dados, tá? Obrigada! Obrigada! Vem cá, vea, 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 vea... Clohодно, Ram. Vem cá!!! Vamos lá.